Creio bem que qualquer pessoa desse mundo, por mais distante que esteja de Deus, em determinado momento da vida, ouve falar de Jesus, sente seu chamado, cruza seu caminho. Mas, por vezes, não tem a fé e a coragem de se ajoelhar a seus pés e implorar misericórdia, como o fez o valente leproso do Evangelho de hoje. Diz o Evangelho, tendo Jesus descido do monte, esse é o monte onde ele acaba de proferir o sermão das bem-aventuranças. Ele desce para pôr em prática o que acaba de ensinar. Numerosas multidões o seguiam, sim, menos os leprosos, porque estavam obrigatoriamente afastados da sociedade. Sua doença não tem cura. Seu problema parece não ter solução. Abandonado dessa maneira, devia estar o leproso do Evangelho de hoje. Quando, inesperadamente, ouve falar de Jesus. É o Messias, cura todo tipo de doenças, diz que chegou para nós o reino de Deus. Imagina a luz de esperança que deve ter brilhado diante dele. Mas, ao mesmo tempo, como encontrá-lo? Nesse lugar tão obscuro em que vivemos, um homem tão importante como Jesus, jamais há de passar. De repente, ouve o clamor da multidão se aproximar do lugar que ele estava. Seu coração bate mais forte, Jesus vai passar perto de mim. Sim, como passa sempre na vida de cada um dos homens. Ousaria o leproso se aproximar? Serei apedrejado, pensa ele. Mas avista ao longe, junto a Jesus, um cego conhecido que agora estava vendo. Um outro paralítico, famoso, correndo como nunca fizeram na sua vida. E tantos outros infelizes que agora, junto a Jesus, encontraram a paz. Então é verdade, tudo o que dizem a respeito dele deve ser um grande profeta. Mas será que ele me ajuda? Ou vai também fugir de mim, como fazem todos os outros? Ele tem medo de se aproximar. Medo do que os outros vão dizer. Vergonha da sua situação, da sua doença, dos seus próprios pecados. O que esse homem tão santo vai achar de todas as minhas misérias, pensa ele. Ouvi dizer que Jesus chama a Deus nosso pai. E um pai nunca rejeita seu filho. Mas por que um pai permitiria tanto sofrimento na vida de um filho? Ser leproso é a pior coisa que podia ter me acontecido. Entretanto, tomado de coragem, pelo exemplo de tantos miraculados que o cercavam Jesus, ele avança decidido para espanto da multidão que recua temerosa do contágio. Mas Jesus fica, e fica só, junto ao pobre leproso, que cai de joelhos diante de tanta bondade. Ele reza dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Sim, porque confiar em uma pessoa significa acreditar que ela pode me ajudar e quer me ajudar. Jesus, que na cruz deveria ser o grande leproso, comove-se com essa miséria. Sim, ele veio para curar-nos, para salvar-nos, sobretudo da maldita lepra do pecado. Então Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Deus não permitiria jamais nenhum mal, se não fosse para dele tirar um bem maior. Quantas lições nos traz o Evangelho de hoje. É como se o próprio Jesus estendesse até nós sua mão e dissesse, Por que esperou em mim, eu o libertei. Eu o protegi, porque reconheceu o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Ei de livrá-lo, e o cobrirei de glória. Por acaso, encurtou-se o braço de Deus? O que ele fez pelo leproso, também pode fazer por cada um de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!